Estamos de volta com o nosso programa e amigos aqui na internet. E agora vamos ver o que aconteceu ali na Decor Gourmet com o nosso amigo e chefe Ubiratã Vieira, que andou explicando, dando um curso ali sobre comidinhas de verão. Esses dias que estão quentes aí, algumas dicas para refrescar o seu verão. Então vamos conferir esta reportagem nesta Decor Gourmet, que é paralelo à Decor Interior na cidade de Americana. Bom, obrigado Ricardo e amigos por estar aqui hoje presente na Decor. Esse ano é o meu terceiro ano consecutivo na Mostra. E essa noite a gente pôde trabalhar um pouco sobre comidinhas de verão. A gente está se queixando muito do calor, então a gente adaptou receitas rápidas, práticas e refrescantes para os dias mais quentes. Eu acho que a cozinha tem o dom de atrair as pessoas. Não é porque está um pouquinho mais quente que a gente não vai poder desfrutar dos bons prazeres à mesa. Nessa aula de hoje a gente pôde contar com várias pessoas de diferentes lugares que acompanham o meu trabalho, que vieram aprender. E eu acho que além de aprender, eles vieram também passar um pouco do que eles sabem, compartilhar receita, compartilhar histórias pessoais. Eu acho que esse que é o grande, o passo mais importante da cozinha. Aqui a gente pode degustar algumas entradinhas frias, com saladas de feijão branco, um tabule de uvas verdes. A gente desenvolveu uma massa, um conchignoli com pesto de hortelã e abobrinha. E a gente acabou executando três receitas. O que eu acho bacana é esse lado envolvente de experimentar sabores, experimentar texturas, experimentar sabores novos. Eu acho que isso que sempre vale, além de tudo, que é o bom momento de estar todo mundo junto aqui nesse evento que é a Decor. Eu tenho alguns projetos esse ano com a Decor e alguns outros projetos pessoais. A Le Cruze passa a assinar e apoiar os meus trabalhos. A gente tem um projeto de incluir receitas brasileiras com a marca. A gente vai produzir algumas fotos para divulgação. Tenho planos de alguns livros junto com uma editora de culinária, a Cook Lover. E planos também de começar a ter aulas minhas particulares, seja em casa, seja no espaço físico. E continuar nesse ramo de alimentação que eu acho que as pessoas têm muito interesse. e realmente querem, estão sempre aguçadas em querer aprender algo novo. Enfim, eu agradeço a presença de vocês por mais um ano estar aqui com a gente. Muito obrigado por terem vindo. E espero ter vocês do meu lado nos próximos projetos que estão por vir. Obrigado. Quero agradecer de coração aí o nosso amigo Ubiratã Vieira, que é sempre amigo, sempre disposto a estar colaborando com o programa E Amigos. E estar aí também transferindo um pouquinho do conhecimento dele na gastronomia para você, telespectador do programa E Amigos. Ubiratã Vieira, muito obrigado e sucesso nos seus novos projetos. Porque precisando do programa E Amigos para estar aí realmente divulgando esses novos projetos. Conte com a nossa produção. Tchau. Mãe